Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! A receita de hoje é de uma pizza de frigideira, uma receita muito fácil de fazer. O sabor que eu fiz foi com presunto, queijo, orégano e tomate. Essa receita é muito prática, principalmente para aqueles dias que a gente está com vontade de comer uma coisa bem gostosa. Olha que linda que ela fica! Olha só, que linda que ela fica! Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber notificações de novas receitas e compartilhe com seus amigos. Vamos ao vídeo! Vamos aos ingredientes da nossa massa de pizza. Eu estou utilizando uma xícara e meia de farinha de trigo, uma colher de café de sal, uma colher de café de açúcar, meia xícara de água em temperatura ambiente e uma colher de sopa de azeite. Quem não gostar pode usar óleo mesmo. Vamos colocar numa travessa a farinha de trigo, o sal, o açúcar, o azeite e a água. E vamos misturar até dar o ponto de uma massinha e a gente mexe com a mão. Agora aqui eu vou misturar com a mão. Aqui está a nossa massinha pronta, ó. Ó, fica assim. Ela não está grudando na mão, ó. Agora, o próximo passo, nós vamos colocá-la na frigideira, abri-la na frigideira. Eu já volto para mostrar para vocês. Aqui está a nossa massa e eu vou utilizar uma frigideira antiaderente. E nós vamos colocar a massa dentro dela e vamos abri-la com a mão até dar o formato do fundo da frigideira. Aqui é paciência, tá, gente? Abrindo tudo, abrindo a massa assim direitinho. Não pode ficar muito grossa e nem muito fina para evitar de queimar. Aqui está a nossa frigideira com a massinha da pizza aberta. Agora nós vamos levar ao fogo. Aqui está a nossa massinha da pizza na frigideira. Agora nós vamos ligar o fogo. Deixar o fogo bem baixinho e prestar bem atenção. Nós vamos deixá-la aqui até dourar a parte de baixo. E aí nós vamos virá-la e aí a gente coloca o recheio. Então aqui é paciência e prestar atenção para evitar dela queimar, tá? Ó, vou virar para vocês verem como ela ficou já embaixo. A gente vira. E agora, nessa parte, a gente vai começar a colocar o nosso recheio. Agora eu vou mostrar para vocês o recheio que eu vou fazer para a minha pizza. No caso, vocês podem fazer o recheio da preferência de vocês. Mussarela, presunto, molho de tomate, orégano e tomate. Aí vocês fazem o recheio da sua preferência. Eu vou colocar molho de tomate. Espalhar. Aqui fica o gosto de vocês, tá, gente? A quantidade, o sabor da pizza que você for fazer. Você faz a de preferência da sua família. Agora, na sequência, eu vou colocar o presunto. As fatias de presunto. Capricha no recheio. Agora vamos colocar a mussarela. Bastante mussarela, porque eu gosto. O queijinho vai ficar uma delícia. Bastante queijinho. Arruma assim, ó. Bem direitinho. Agora vamos colocar a rovela de tomate. E orégano. Pronto. Depois de colocar nosso orégano, agora nós vamos pegar uma tampa e fechar aqui. Vamos deixar até derreter o nosso queijinho e a parte de baixo também ficar douradinha. Aqui está nossa pizza de frigideira pronta. Vou tirar aqui pra vocês verem como que ela ficou. Olha que linda e deliciosa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E até nossa próxima receita. Tchau! 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 Tchau!